Chama o Raquel Toca, toca, toca a pisadinha Toca pisadinha, a salvinha perde ali Chegou os bala da pisadinha, tocando pisada boa De São Paulo pro Brasil, é da terra da garoa Dando um giro no mundo, passando lá em Lisboa Tocou vira, vira, vira de lá pra terra leoa Toca pisadinha, toca pisadinha Quando toca pisadinha, a salvinha perde ali Toca, toca, toca a pisadinha Quando toca a pisadinha só vinha perdadinha Agora mais uma, véi Sucesso, tá estourado em todo paridão Sucesso de infernal Sucesso nacional, papai Se é sucesso, a gente toca Tchau Bora que é bingo Chama a zaquerinha Chama a zaquerinha, véi Tá tudo pronto aqui, hoje tem vaquejada Já rompeu a cela, pra derrubar boiada Minha fazenda vale mais que um milhão Já vim apelinar o de vaqueiros tentação Vaqueirinha cola, hoje tô meu caminhão Hoje tem barra do vaqueiro E vaqueirinha vem, que eu já liguei meu palidão A vida das amiguinhas, que hoje vai ter piseu Vai ter piseu, hein? Chama a za amiga vaqueirinha Bebe e fica louca Chama a za amiga vaqueirinha Chama a za minha vaqueirinha E no final a pensa é só na vida Minha fazenda chama a za amiga vaqueirinha Amiga vaqueirinha Bebe e fica louca E vai perdendo a lixa Chama a za amiga vaqueirinha Pra parrar o caminhão Eu quero swing, eu quero swing, vai lá Toma, não fizeram o diferente Bora, Juca Lucena É o nome dele Tá tudo pronto aqui, hoje tem vaquejada Já rompei a cela pra derrubar boiada Minha fazenda vale mais que um milhão Na minha pele trara de vaqueiros tentação E vaqueirinha cola Tem barra do vaqueiro E vaqueirinha vem, que eu já liguei meu palidão Avisa as amiguinhas que hoje vai ter piseu Chama, chama, chama E bebe e fica louca E vai perdendo a lixa Mas amiga vaqueirinha Pra parrar o caminhão E no final da festa é só na vida Minha maçã chama as amigas Amiga vaqueirinha Bebe e fica louca E vai perdendo a lixa Mas amiga vaqueirinha Pra parrar o caminhão E no final da festa é só na vida Minha maçã Chama, parceiro, chama Convida as amigas vaqueirinha aí Que tá só começando O pisando os balas Bora, carlinho Eita, papá Banda mais um, meu vaqueiro Eu sou muito feliz por ser vaqueiro Me criei no sertão pegando gás Por um simples olhar de uma pequena Eu fiquei para sempre apaixonar Eu pensava que era brincadeira De uma noite tão linda de fogueira Sem querer segurei na sua mão Se eu contar, porque a gente acredita Que essa jovem tão amiga e tão bonita Era a filha mais nova do padrão Quando são cinco horas da manhã Me levanta, me levanta, me levanta Corra a vista no bairro da fazenda Vejo o gado bailado em todo canto Eu puxei da fazenda, um bom vaqueiro Vou de ponta, de pé para o terreiro Atendendo o recurso da paixão Sem temer a carranca Com o pai dela na calçada Me escoro na janela e dou um beijo Na filha do padrão No final de semana tem forró Eu termino mais cedo meu trabalho Tô comido, cavalo e prendo o gado Guarda-selo de bão e o chucar No horário marcado pra nós dois Ela chega primeiro e eu depois O encontro da gente é do salão Invejosos com xixas sem descanso Comentando na festa que eu só danço Com a filha mais nova do padrão O seu pai descobriu nosso namoro Quem é pobre com rico nunca pode Ainda bem que na minha profissão Não conheço um vaqueiro pra ser mole Inventei de falar com o pai dela E pedi para me casar com ela Mas o velho zangado disse que não Me botou da fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do padrão Me botou da fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do padrão É vaquejada, meu filho É vaquejada, é boi, cavalo Vamos simbolizar os baralhas pisadinhas Gilberto Juliana Juliana Sei que eu não sou seu dono, mas joga na minha mão Te conheço com batalda, ruvinha do ralentão Tanto ruim com modela, se convença a intenção Marinha de safada, batendo Sei que eu não sou seu dono Conheço com batalda, ruvinha do ralentão Tanto ruim com modela, se convença a intenção Carinha de safada, batendo um copo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e não cai em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e não cai em qualquer papinho Só desvizar, desvizar Só desvizar, desvizar, desvizar Só que eu te ensino, preparar, pode ir pra Chama meu rocker Sei que eu não sou seu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço com batalda, ruvinha do ralentão Tanto ruim com modela, se convença a intenção Marinha de safada, batendo um copo no chão Sei que eu não sou seu dono, mas tu tá na minha mão Conheço com batalda, ruvinha do ralentão Bora, Fernando Chama as vaqueirinhas pra cá, vai Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e não cai em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Esse é o Clepinho, é o Clepinho, vai Não desvizar, desvizar, vem jogando em cima Preparar, pode ir pra Não desvizar, desvizar Preparar Simão Vale o piseiro que estou Sos bala pisadinha Tá gostosinho, tá gostosinho, hein Bora mais uma papai Eu não tomei a hora pra se arrepender do que você falou E na hora da raiva eu tenho certeza você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valer o seu cuspe no chão Eu tá de volta antes de cegar E você arrumou a bala Só bateu o trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a bala Só bateu o trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Você vai me agradecer quando o trono passar Eu não tomei a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva eu tenho certeza você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valer o seu cuspe no chão E eu tá de volta antes de cegar Você arrumou a bala Só bateu o trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E de nada Você arrumou a bala Só bateu o trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a bala Só bateu o trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Você vai me agradecer quando a raiva vai passar Mais uma corda que eu te sigo, na grande vista eu vou sair contigo Não quero tudo nesse jeito, também namoro e também sei escondido Se arruma, se ela escolhe o pico, hoje eu quis que ninguém te promenou, desconheci Eu tenho folga, quando quer fazer, liga pra mim na madruga Pede com carinho que eu satisfaço a loucura, pra gente se envolver em toda noite Eu tenho folga, quando quer fazer, liga pra mim na madruga Pede com carinho que eu satisfaço a loucura, pra gente se envolver em toda noite E a puça Mais uma corda que eu te sigo, tava querendo e hoje eu vou sair contigo Tranquilo é tudo nesse jeito, também namoro e também sei escondido Se arruma, quem eu escolhe o pico, fui eu que te liguei no governo desconhecido Abaixa o pão que sobe vindo, menina maluca, viciada no perigo e tá pedindo Eu tenho folga, quando quer fazer, liga pra mim na madruga Pede com carinho que eu satisfaço a loucura, pra gente se envolver em toda noite Se vai! Eu tenho folga, quando quer fazer, liga pra mim na madruga De com carinho que eu satisfaço a loucura, pra gente se envolver em toda noite E abusar E abusar Poxa, mais um aí, sucesso, meu vaqueiro! Essa foi pra pra que ensinou! Na cidade, na zona rural, cria aqui o interior E o sonho dos meus pais era me ver, doutor E sacou na Paquital, me dou muito valor Mas deu saudade da fazenda, eu varei e voltou É só chapéu e jipão, é só chapéu e jipão Amo a vida de vaqueiro e dela não abre o pão É só chapéu e jipão, ó chapéu e jipão E levando a vaqueirinha em cima do meu alazão Pra se fazer vaqueiro, vim, voltei É só cavalgada, agora é só cavalgada Pra se fazer vaqueiro, vim, voltei vacaquejado Não tem coisa melhor do que mulher e vaquejado É cavalgada, é cavalgada, levando a vaqueirinha pra fazer a cavalgada É cavalgada, é cavalgada Ei, lá no quartel é só assim, ó Agora eu gostei, no quartel é assim mesmo Aê, ó Na cidade, na zona rural, cria aqui o interior E o sonho dos meus pais era me ver, doutor E sacou na Paquital, me dou muito valor Mas deu saudade da fazenda, eu varei e voltou É só chapéu e jipão, é só chapéu e jipão Amo a vida de vaqueiro Alô Miguelzinho, Miguelzinho E levando a vaqueirinha em cima do meu alazão Pra se fazer vaqueiro, vim, voltei Pra se fazer vaqueiro, vim, voltei pra vaquejado Não tem coisa melhor do que mulher e vaquejado É cavalgada, é cavalgada Levando a vaqueirinha pra fazer a cavalgada É cavalgada, é cavalgada Levando a vaqueirinha pra fazer... Oh papai, bora mais um, bora Foi naquele motel que você me traiu depois da lua de mel Não teve por mim nenhuma consideração Bati o pobre do meu coração Você quebrou o juramento Que me fez diante do altar Acabou com o nosso casamento Você que jurou pra sempre me amar Pegue suas coisas, vai embora Na minha vida você não tem mais lugar O táxi tá te esperando lá fora Não deixe nada pra de você não lembrar Pegue suas coisas, vai embora Na minha vida você não tem mais lugar O táxi tá te esperando lá fora Não deixe nada pra de você não lembrar Foi naquele motel que você me traiu depois da lua de mel E não teve por mim nenhuma consideração Bati o pobre do meu coração Você quebrou o juramento Que me fez diante do altar Acabou com o nosso casamento Você que jurou pra sempre me amar Pegue suas coisas, vai embora Na minha vida você não tem mais lugar O táxi tá te esperando lá fora Não deixe nada pra de você não lembrar Pegue suas coisas, vai embora Na minha vida você não tem mais lugar O táxi tá te esperando lá fora Que você não lembrar Do que adianta eu ter um cavalo, do que adianta eu ter um carrão Do que adianta eu ter fazenda e gado, se eu não tenho a dona do meu coração Ela foi embora, eu fiquei com saudade, até o meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na competição, até a moça da cidade voltar pro setão Volta meu amor, volta minha amada, meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada Volta meu amor, te amo demais, vaqueiro sem mulher chora e boi sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada, meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada Volta meu amor, te amo demais, vaqueiro sem mulher chora e boi sem cavalo não cai Tô que adianta eu ter um cavalo, tô que adianta eu ter um carrão Tô que adianta eu ter fazenda e carro, se eu não tem a dona do meu coração Ela foi embora, eu fiquei com saudade, até o meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na competição, até a moça da cidade voltar pro setor Volta meu amor, volta minha amada, meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada Volta meu amor, te amo demais, vaqueiro sem mulher chore, pois sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada, meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada Volta meu amor, te amo demais, vaqueiro sem mulher chore, pois sem cavalo não cai Sentimento, menino É o Paranapisadinha, papai Ei, safaneiro, mano Simbora, bota gelada no gelo Vamos embora, né Gil Fernandes? Sim Ah, banalagem nos bala Valeu, gente Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Vai até a próxima Vai até a próxima Valeu Gelada no gelo Som de paredão Tem drive no jeito Hoje tem pressão Ocasinha de praia Na beira do mar Churrasco e piscina A bagaça vai começar Gelada no gelo Som de paredão Tem drive no jeito Hoje tem pressão Ocasinha de praia Na beira do mar Furrasco e piscina A bagaça vai começar Eu, tu, todo mundo bebo 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 Bora virotar Já pode ou tá seco Bora, quem faz nada? Simbora, galera E agora, galera Gelada no gelo Com de paredão Tem drive no jeito Hoje tem pressão Ocasinha de praia Na beira do mar Churrasco e piscina A bagaça vai começar Gelada no gelo Com de paredão Tem drive no jeito Hoje tem pressão Ocasinha de praia Na beira do mar Churrasco e piscina A bagaça vai começar Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo E é tanta cachaça Que a ressaca tá com medo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo E já pode ou tá seco Valeu, 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 valeu Obrigado a toda a galera em casa Um abraço, um abraço Deus abençoe vocês Tô, tem que agradecer aqui a banda Eu, tu, todo mundo bebo Ei galera Deixa que saudasse Saududa 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 Ôê E dele Pizarra Obrigado gente Sucesso dos baila na pisadinha Localiza aí, tô na vaquejada Esse é meu esporte, não troco por nada Respeita meu jeito, que eu não vou mudar Tô bebo indo em GPS, vai me achar Chegou o fim de semana, fazio a frejada Vou derrubar boi, tomar minha gelada Sei que dessa vida eu não largo não Mulher pra todo lado, dentro do meu caminhão Vou derrubar cadeia, as vaqueiras vai no chão O chão, o chão, as vaqueiras vai no chão Abatece o copo, casaqueiras vai no chão O chão, o chão, casaqueiras vai no chão Localiza aí, tô na vaquejada Esse é meu esporte, não troco por nada Respeita meu jeito, que eu não vou mudar Tô bebo indo em GPS, vai me achar Me localiza aí, tô na vaquejada Esse é meu esporte, não troco por nada Respeita meu jeito, que eu não vou mudar Tô bebo indo em GPS, vai me achar Bora papai, chama na bota As balas da pisarinha, meu filho Chegou o fim de semana, vou pra vaquejada Vou derrubar boi, tomar minha gelada Sei que dessa vida eu não largo não Mulher pra todo lado, dentro do meu caminhão Vou derrubar a cadeira, as vaqueiras vai no chão As vaqueiras vai no chão Abatece o copo, casaqueiras vai no chão Casaqueiras vai no chão Localiza aí, tô na vaquejada Esse é meu esporte, não troco por nada Respeita meu jeito, que eu não vou mudar Tô bebo indo em GPS, vai me achar Me localiza aí, tô na vaquejada Esse é meu esporte, não troco por nada Respeita meu jeito, que eu não vou mudar Tô bebo indo em GPS, vai me achar Me localiza aí, tô na vaquejada Esse é meu esporte, não troco por nada Respeita meu jeito, que eu não vou mudar Tô bebo indo em GPS, vai me achar Me localiza aí, tô na vaquejada Esse é meu esporte, não troco por nada Respeita meu jeito, que eu não vou mudar Tô bebo indo em GPS, vai me achar É sucesso nos bala na pisadinha, papai Chamando a bosta É zero boi, né? É zero boi, vamos embora A saqueirinha ficou louca quando eu chego no bar Já sabe que a barra não tem hora pra cavar Vaqueiro quer vaqueiro, não posso levar dinheiro Já chama o garçom, manda descer Inteiro Sou vaqueiro, sou vaqueiro, sou Sou conhecido como chefe do friseiro Sou vaqueiro, sou vaqueiro, sou Vidas vaqueirinha, sou chefe do amor Sou vaqueiro, sou vaqueiro, sou Sou conhecido como chefe do friseiro Sou vaqueiro, sou vaqueiro, sou Vidas vaqueirinha, sou chefe do amor A zaqueirinha ficou louca quando o meu chegou no carro Já sabe que a barra não tem hora pra casar Vaqueiro quer vaqueiro, não posso levar dinheiro A chama o garçom manda descer Aí sim, babai Inteiro Mas sou vaqueiro, sou vaqueiro, sou Tô conhecido como chefe do Fizeiro Sou vaqueiro, sou vaqueiro, sou E da zaqueirinha eu sou o chefe do amor Sou vaqueiro, sou vaqueiro, sou Tô conhecido como chefe do Fizeiro Sou vaqueiro, sou vaqueiro, sou E da zaqueirinha eu sou o chefe do amor Aí, Lucas! A vida mulherada que o vaquerinho chegou É o filhinho de papai, é o neto de vovô Calma a galera, desce um balde e um de cana Só o uísque ou de barra que hoje vai rolar a cama Aonde eu chego todo mundo me conhece Eu sou o rei da farra, o vaqueiro do nordeste Meu nome é farra, sou binoma ostentação Eu não sou fazendeiro, mas sou filho de papai O vaquerinho chegou O vaquerinho chegou O vaquerinho chegou É o filho de papai, é o neto de vovô O vaquerinho chegou O vaquerinho chegou O vaquerinho chegou É o filho de papai, é o neto de vovô Eita, nós! É festa de vaquejada, meninas, bora na pisadinha Minha guitarra, chama! Avisa a mulherada que o vaquerinho chegou É o filhinho de papai, é o neto de vovô Calma a galera, bota um badinho de cana Só o uísque ou de barra que hoje vai rolar a cama Aonde eu chego todo mundo me conhece Eu sou o rei da farra, o vaquerinho do nordeste Meu nome é farra, sou binoma ostentação Eu não sou fazendeiro, mas sou filho de papai O vaquerinho chegou O vaquerinho chegou O vaquerinho chegou É o filho de papai, é o neto de vovô O vaquerinho chegou O vaqueirinho chegou, o vaqueirinho chegou É o filho de papai, é o neto de vovô O vaqueirinho chegou, o vaqueirinho chegou O vaqueirinho chegou, é o filho de papai, é o neto de vovô O vaqueirinho chegou, o vaqueirinho chegou O vaqueirinho chegou, é o filho de papai, é o neto de vovô Oita, só gostoso, menino Chama na voz, é um pisejo com os baralho apisadinho Vamos por cinco vaqueirinho, Fernando, vem pra cá, meu filho Tu tá onde? Simbora, galera, eu tô na roça, tô curtindo esbalando a pisadinha, meu filho Simbora É porta aberta e mulher dançando Poeira levantando no som da caminhoneta Olha que é porta aberta e mulher dançando Poeira levantando no som da caminhoneta Tô no meio do piseiro dançando e comendo água Mulher tá me ligando, quer saber onde é que eu tava Tô no meio do piseiro dançando e comendo água Mulher tá me ligando, quer saber onde é que eu tava Tu tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça, a mulher tá me ligando Tu tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça, a mulher tá me ligando, tu tá onde? É porta aberta e mulher dançando, poeira levantando no som da cachorra Caminhoneta, olha que é porta aberta e mulher dançando Poeira levantando no som da caminhoneta Tô no meio do piseiro dançando e comendo água Mulher tá me ligando, quer saber onde é que eu tava Tô no meio do piseiro dançando e comendo água Mulher tá me ligando, quer saber onde é que eu tava E aí? Tu tá onde? Eu tô na roça Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça E a mulher tá me ligando Tu tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça A mulher tá me ligando, tu tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça A mulher tá me ligando, tu tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça Bora! Simbora, eu tô na roça, mulher Eu tô curtindo o bala da pisadinha Alô, diva! Simbora! Eu tô na roça Eu tô na roça Bora! Chama na bota! Oh, papai, é pra se apaixonar Eu sou vaqueiro do interior Moro lá no meu ranchinho, no meu pé de serra Lá não tenho nada, só tenho amor Tenho meu cavalo bom e uma sofona velha Eu sou vaqueiro do interior Moro lá no meu ranchinho, no meu pé de serra Lá não tenho nada, só tenho amor Tenho meu cavalo bom e uma sofona velha Amanhece o dia já saiu pra lida Vou tirar o leite e fazer meu café Selo meu cavalo, campear o gado Aqui no meu sertão você sabe como é Amanhece o dia já saiu pra lida Vou tirar o leite e tomar meu café Selo meu cavalo, campear o gado Aqui no meu sertão você sabe como é Eu não fiz faculdade, não tenho diploma Mas eu não tenho inveja do estudo de ninguém Não estudei geografia, não sei onde fica Roma Mas o meu sertão eu conheço muito bem Eu não fiz faculdade, não tenho diploma Mas eu não tenho inveja do estudo de ninguém Não estudei geografia, não sei onde fica Roma Mas o meu sertão eu conheço muito bem Eu sou o vaqueiro do interior Moro lá no meu ranchinho, no meu pé de serra Lá não tenho nada, só tenho amor Tenho meu cavalo bom e uma sofona velha Amanhece o dia já saiu pra lida Vou tirar o leite e fazer meu café Selo meu cavalo, campear o gado Aqui no meu sertão você sabe como é Amanhece o dia já saiu pra lida Vou tirar o leite e fazer meu café Selo meu cavalo, campear o gado Aqui no meu sertão você sabe como é Eu não fiz faculdade, não tenho diploma Mas eu não tenho inveja do estudo de ninguém Não estudei geografia, não sei onde fica Roma Mas o meu sertão eu conheço muito bem Eu não fiz faculdade, não tenho diploma Mas eu não tenho inveja do estudo de ninguém Não estudei geografia, não sei onde fica Roma Mas o meu sertão eu conheço muito bem Chamando a bota, meu raqueiro Eita, Samponê Bora, Tassim É com você, meu patrão Bora, Gil Fernandes Abraço pra galera de Mato Grosso, Rondônia É nóis, alô, alô, ilhas lá de Cerezeiros, Rondônia Bora Bate o meu chapéu em poeira Na viveira eu devo trá Hoje eu tô calvóio no máximo A bota de couro, de avestros Varedão e o arraio O piseiro vai ser embarcado E hoje eu mato a saudade das primas Pinga pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Sou teu menos ainda A pegada violenta Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça A minha mão calejada E a minha voz é troça Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Bate o meu chapéu em poeira Na viveira eu devo trá Hoje eu tô calvóio no máximo A bota de couro, de avestros Paredão e o arraio O piseiro vai ser embarcado E hoje eu mato a saudade das primas Pinga pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Sou teu menos ainda A pegada violenta Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça A minha mão calejada E a minha voz é gloça Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha pegada violenta Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça A minha mão calejada E a minha voz é gloça Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Música Música Pela vida da casa dela e eu aqui Falei, falei pelo jeito Até tá indo dormir Agora aqueles dias não pode sair A saudade dela vai pedir A saudade dela vai pedir Ela pediu comigo Pelo aplicativo O que sobrou Tempo entregador Música 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 O Mataboy do Deliveria e doeu Ela pediu comida O Mataboy Não vem comer Música O Mataboy do Deliveria e doeu Música 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 E todo mundo tá desconfiando Que a gente Que a gente se encontra em segredo Só porque eu fico te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém pergunta Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa confidenciar Fica comigo Fica comigo Deixa confidenciar Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser Se alguém perguntar Eu nego até a morte Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa confidenciar Fica comigo Fica comigo Deixa confidenciar Fica comigo Fica comigo Fica comigo E deixa confidenciar Fica comigo Fica comigo Deixa confidenciar Deixa confidenciar Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Fica comigo 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 Vem a dançar com a rosa linda, que esse pancadão é show Vem a dançar com a rosa linda, que esse pancadão é show Pessoa se ligou, não tem mole não, quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar, rosa linda chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar, rosa linda chegou pra galera agitar Vem a dançar com a rosa linda, que esse pancadão é show Vem a dançar com a rosa linda, que esse pancadão é show Vem a dançar com a rosa linda, que esse pancadão é show Vem a dançar com a rosa linda, que esse pancadão é show Vem a dançar com a rosa linda, que esse pancadão é show Vem a dançar com a rosa linda, que esse pancadão é show Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti